Você se sente totalmente impotente, você não sabe o que fazer e quando você está dentro da sua hipotência ali, naquela sensação estranha de desespero, quem vai fazer alguma coisa por mim, quem vai me ajudar? Você lembra da polícia, você lembra do bombeiro, você lembra desses serviços que existem para ajudar a pessoa. Você lembra do 190, você lembra disso que você paga ali os seus impostos dignamente para quando você precisar. Então, o que uma mãe dessa vai fazer no momento desse? Então, tá, a gente foi na delegacia do adolescente fazer o BO. Chegou lá na delegacia do adolescente, o rapaz explicou toda a situação, que não tinha viatura, explicou que não tinha tanto tempo assim, que ele estava desaparecido, então eles não podiam sair para procurar porque estava recente. Eu fiquei muito nervosa e aí um outro policial lá falou que o rapaz podia fazer o boletim para poder me ajudar na situação. E aí fez. E aí quando ele fugiu de novo, aí eu já não fui lá, já fui na civil. Eu fui na civil, que fez o boletim de ocorrência e tudo, mas falou assim, olha, ele deve estar usando droga e tudo, mas enfim, não foi atrás.